A TEC, Associação Teológica Cason, Rua Antônio Podes, 73 Jardim Eldorado, WhatsApp 35988246405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga, 274 Bairro Avenida, WhatsApp 3536238211. Invente Automação Industrial e Usinagem, Rua Albert Stark, 50 Distrito Industrial, telefone 3536233702. Medic Vete, Clínica Veterinária, Rua Dona Maria Carneiro, 396 Bairro Boa Vista, WhatsApp 35987083722. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista, 113 Bairro Santo Antônio, WhatsApp 35988944690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emílio, 460 Bairro Santa Luzia, WhatsApp 35988028322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves, 29 Bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga, 583 Bairro Boa Vista, WhatsApp 35998297692. Graça e Paz, queridos! Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. Que alegria ter você com a gente aqui na TV Itajubá com o programa Espaço Góspel, querido, pra abençoar a sua vida aqui mais uma vez, Pastor Leandro, né, pra te servir. Que Jesus disse, né, que a gente tinha que servir, servir as pessoas, né, estou aqui pra te servir. Que Deus abençoe grandemente a sua família, um grande abraço aí no seu coração, todos os nossos irmãos, queridos, amigos, parceiros de ministérios, enfim. Temos aí muitos amigos que nos acompanham, né, aqui na TV Itajubá, assistindo aí o programa Espaço Góspel, que tem alcançado muitas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pastor, onde eu encontro o programa de vocês? Vamos lá, querido, vamos lá, reforçando todas as vezes aí. TV Itajubá é a nossa página no Facebook. Você pode ir lá no Facebook e acessar a página da TV Itajubá e assistir toda a programação também da TV. Todos os vídeos que a TV fizer, inclusive a TV fez uma cobertura de reportagem, né, nesses dias, nesse evento que aconteceu na cidade. A TV, de primeira mão, fez uma cobertura ali, né, dando essa assistência aí pros Itajubenses aí pra ficar atualizado com as notícias. Parabéns aí, o jornalismo da TV Itajubá, que foi uma benção, viu, querido? Cobertura ali, né, foi um evento ruim, infelizmente, mas eles estiveram ali presente em cada momento pra poder informar vocês de tudo que estava acontecendo, né? Pastor, onde mais? Querido, vai lá e se inscreve no YouTube, no nosso canal do YouTube. Estamos aí com mais de 7 mil inscritos, já ultrapassamos 7 mil, amém? Vamos caminhar agora pra 10 mil inscritos também lá no YouTube? Em nome de Jesus, conto com você, querido. Toda vez que você assistir pelo YouTube, curte e se inscreve, amém? Posso contar com você? Glória a Deus. Pastor, onde mais eu encontro a TV Itajubá? Querido, você pode nos ajudar baixando também o aplicativo, amém? Nós temos um aplicativo no celular, querido. Vai lá, baixa o aplicativo, dá essa força pra gente aí. É uma TV com toda estrutura, né, na nossa cidade. Já tem aí, vai pra 13 anos a TV Itajubá. Então, baixa o aplicativo, dá essa moral pra gente lá, em nome de Jesus, amém? E você vai ter acesso lá a toda a programação da TV Itajubá. Ah, você vai ver os jornais, entretenimento, entrevistas, enfim, tem uma grade de programações lá. Venha conhecer aí o trabalho da TV Itajubá que vai ser benço. Pastor, e vocês? Nós temos também, querido, a nossa própria página, amém? No Facebook temos a nossa página, programa Espaço Gospel Itajubá, amém? Eu conto com você, lá na nossa página, querido, nós colocamos tanto o nosso programa Espaço Gospel, como amigos, pastores, pessoas que prestam serviço. Então, é um canal que nós temos ali pra divulgar o nosso trabalho, amém? Você tem liberdade pra poder divulgar a live da sua igreja, o evento da sua igreja, lá no nosso grupo de Facebook, amém? É um grupo, viu, querido? Nós temos a página também, mas temos também o grupo de Facebook. Glória a Deus, posso contar com você. Então, já compartilha aí, irmão. Em nome de Jesus, compartilha aí, porque vai ser forte o tema hoje aqui. Creio que Deus vai falar muito com você, falou muito comigo. Nós vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este momento, porque é Ele que dá essa oportunidade pra gente. Enquanto Ele estiver abençoando, eu vou estar aqui, querido. Enquanto Ele estiver aprovando, nós vamos estar aqui, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua graça, pelo Teu amor. Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Nós somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, abençoe cada webespectador, Senhor. Cada pessoa agora que conectou, que sintonizou, que entrou aí, Senhor, na internet para ouvir uma mensagem, uma palavra de Deus. Pai, abençoe a vida da Lana, da Aline, que estão sempre nos ajudando. Toda a família deles também. A avó da Lana, Senhor, que está agora em casa, para a honra e glória do Senhor. Deus, a Dona Maria, Pai, que o Senhor abençoe a Dona Maria, a nossa irmã Juliana, toda a família dela, em nome de Jesus. Abençoe a família dos Focardos, ó Pai, que tenha aberto as portas para que a palavra do Senhor seja divulgada através desta TV. Abençoe a todos os nossos irmãos que temos assistido, amigos, todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Está feliz com Jesus? Ele é tudo, né? Ele é a razão da nossa alegria. Ele é a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé está firmada em Jesus Cristo. Ele é justo e fiel e verdadeiro. Glória a Deus, queridos. Tema de hoje, ateísmo cristão. Pastor de Deus, o que é isso? Existe isso? Ateísmo cristão. Vamos lá, querido, dentro da palavra eu vou te mostrar como que nós podemos estar na igreja, fazer parte de um ministério e às vezes se portar como ateus. Olha aí, querido, é forte isso. É forte, querido, porque às vezes nós estamos nos comportando dessa forma, como se Deus não existisse. Vamos lá na palavra do Senhor Hebreus, capítulo 11, no verso 6. Diz assim, querido. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. Olha o que está dizendo na palavra. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Está entendendo agora? Já está começando a cair um pouco a ficha, querido? Se você não tiver fé, mesmo você sendo uma pessoa religiosa, estando dentro da igreja, se não tiver fé, você não agrada a Deus? Aqui nós estamos lendo a parte que fala dos heróis da fé. Por que esses homens, grandes homens de Deus, foram heróis da fé? Porque eles guardaram a sua fé em Deus no momento em que ninguém acreditava. Por isso que eles foram considerados heróis da fé. Amém? Vamos lá? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. Olha para você ver o que está dizendo na palavra. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele acredite em Deus. É uma coisa um pouco difícil de entender. Como é que você se aproxima de alguém que você não acredita? Mas é a palavra de Deus que nos ensina, nos exortando aqui. E diz assim. E que ele, Deus, é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Peço que o Espírito Santo me ajude a falar no seu coração. Tem uma palavra aqui, querido. Não quero enfadar você demais com a palavra. Quero ser breve. Quero abençoar sua vida em nome de Jesus. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Sobre o ateísmo cristão. Queridos, nós estamos vivendo um momento hoje que, infelizmente, a fé de muitos tem se esfriado, sim. Muitos têm se esfriado. Muitos têm se afastado. Muitos estão fora do caminho do Senhor. Muitas pessoas hoje não querem mais estar numa congregação. Não querem mais contato com os irmãos. Infelizmente, nós estamos passando um período de dificuldade. Infelizmente, querido. Um período um pouco difícil para os ministérios, para as igrejas. Porque pessoas que se afastaram não querem mais saber do caminho de Deus. Não querem nem saber mais falar de Deus. Nós estamos vivendo aí um certo esfriamento, né? De parte de alguns. Não é de todos. Mas por parte de pessoas. Mas essas pessoas, querido, quando acabam se deixando, elas acabam criando uma apatia às coisas de Deus. Criando uma apatia aos irmãos. E eu quero, nesta noite, chamar você. Trazer você de volta para o rebanho. Chamar você de novo para a presença de Deus. Porque Deus te chamou para ser mais do que vencedor. O Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz por causa de você. Por amor a você. Ele se entregou por você, querido. Então, não desista do caminho de Deus. Não desista daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida é maravilhoso, querido. É lindo. É perfeito. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a seu respeito. Então, não desista do caminho de Deus. Não desanime. Não fuja. Sabe? Não deixe aquilo que Deus te chamou para fazer. O dom que Deus deu para você é para você utilizar dentro do ministério, dentro da obra de Deus. Então, volte com o caminho do Senhor nesta noite em nome de Jesus. Pastor, mas e aí? E o ateísmo cristão? Queridos, o momento que nós passamos, o momento de pandemia, foi um momento que ajudou, no sentido, querido, a revelar o que estava dentro de nossos corações. Infelizmente, tivemos tantas perdas de pessoas, foi doloroso, foi triste, mas também afetou muito o seio da igreja. Nós vemos como que as pessoas foram afetadas. Nesse momento de pandemia, de pavor, de medo, nós vemos como que as pessoas, principalmente as pessoas que são de Deus, os crentes, querido, como que eles se acuaram. Como que o medo tomou conta dessas pessoas, né? Pastor, o Senhor não teve medo? Tive sim, querido. A gente fica com receio e tudo. Mas, eu nunca deixei de confiar em Deus neste momento. Eu nunca deixei de acreditar que Deus, por mais que estava acontecendo toda aquela tragédia, Deus ainda estava no controle das coisas. Nunca deixei de acreditar. Eu sempre confiei que Deus estava, assim, ainda no controle de tudo. Mas, nesse momento, serviu para despertar e para a gente ver como que andava a nossa fé. Talvez você conheça pessoa que, até hoje, não voltou para a igreja com medo da pandemia, com medo do coronavírus. Tem pessoas que não querem saber mais de ir na igreja com medo. O medo é tanto, né? E aí, nós começamos a entender o porquê de um ateísmo cristão. Porque, se eu acredito em Deus, se eu confio em Deus, se eu creio em Deus, Querido, nada pode me abalar. Nada pode me fazer temer. Eu não estou querendo ser insensível com você, meu irmão. Eu só estou dizendo que Deus sempre esteve no controle aqui e está dizendo, Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. E, nesse momento que nós passamos, precisávamos estar firmados à nossa fé. Precisávamos estar ali agarrados em Jesus Cristo. Guardados em Jesus Cristo. Perdemos, infelizmente, muitos amigos, pastores, pessoas que Deus levou, querido. Mas quem ficou ali, se agarrou em Jesus Cristo, se manteve firme, está até hoje na igreja, buscando, ajudando os outros. Quantas pessoas que não voltaram para a igreja ainda, com medo ainda, querido? Já se vacinaram, tem o uso da máscara, mas ainda estão com medo. Aí eu lhe pergunto, como é que a fé pode trabalhar no meio do medo? Como é que eu posso manifestar a minha fé agindo dessa forma? Com esse medo todo, querido? Sabe? E nós estamos praticando um certo ateísmo dentro da igreja, porque nós vemos na palavra que existe um Deus que cura, que faz milagre, que guarda, que protege, mas não acreditamos nele. Por que, pastor, não acreditamos nele? Porque temos medo. Porque estamos fugindo. Estamos com medo das circunstâncias, querido. Será que não é hora de avivar a sua fé? Sabe? Se cuida. Se você já se vacinou, eu sou pastor, já vacinei. As pessoas estão na igreja, já se vacinaram. O pessoal tem, pessoas que ainda usam máscara, que ainda tem o certo receio, usam, não tem problema. Pode utilizar normalmente, mas não está na hora de voltar para o caminho de Deus, para a sua igreja, para o seu ministério, para o seu pastor? Não está na hora de voltar e fazer a obra de Deus de novo, querido? Já não está na hora de voltar e fazer a vontade de Deus na sua vida? Até quando você vai ficar trancafiado em casa, ainda escondido? Isso é um ateísmo. Porque nós não acreditamos que Deus pode nos guardar. Pastor, mas eu sou prudente, estou sendo prudente. Até que ponto isso é prudência? E até que ponto isso é medo? Até que ponto, querido, eu estou realmente sendo prudente? Até que ponto? Vejamos. Já tomamos vacina, tem pessoas que já estão na quarta, quinta dose. Temos aí os meios de se proteger, são o álcool gel, são as máscaras, né? Pessoas estão livres para usar e quem não quer usar não precisa. Então, onde que está a prudência nisso? Será que eu já não passei do tempo de sair, de poder voltar, de retornar para os meus irmãos? Tem pessoas que estão com saudade de você lá, querido. Tem pessoas que nem recebem as outras em casa, com medo. O medo é tanto que ainda nem recebe pessoas. Isso porque nós já estamos passando esse período, já estamos num período pós-pandemia, e pessoas ainda estão com medo em casa. Oh, querido, eu quis dizer, né? Nós estamos praticando, nós estamos com medo. Querido, confie em Deus, creia que o Senhor está guardando a sua vida, creia que o Senhor está te protegendo, creia que Deus é o seu galadoador, creia que Deus é o seu escudo, creia em Deus, querido. E quando também, pastor, que eu pratico um ateísmo cristão, e quando eu estou na igreja, é quando eu amo o Senhor, conheço a sua palavra e vivo como se ele não existisse. Eu vejo que não posso fazer certas coisas, determinadas coisas e vivo como se pudessem fazer. Isso é um ateísmo. Sabia disso, querido? O ateísmo não é só aquele que diz, ah, não acredita em Deus ou Deus não existe, não. É aquele que sabe que existe uma lei, que existe as coisas de Deus, mas mesmo assim não pratica nada. Você não presta satisfação para ninguém. Você não presta contas para ninguém. Eu não estou falando aqui de homens, querido, estou falando de Deus. Quantas vezes você já se prostou diante do Senhor? Foi ali consertar com Deus a sua vida? Foi pedir perdão para Deus a sua vida? Foi ali, sabe, buscar a presença do Espírito Santo na sua vida, na sua casa? Hein, querido? Não podemos deixar que essa falta de fé entre na igreja. Olha quantas pessoas estão com medo hoje. As pessoas não acreditam mais em cura. Tem pessoas que não acreditam mais em cura. Ah, o médico disse que não tem jeito mais, pastor. Acabou para mim. Meu Deus, o médico, querido, está aí porque Deus permitiu os médicos. E eles são bênção. Mas existem determinados lugares na medicina que eles não podem fazer mais nada. São as limitações da ciência. Mas, quando o médico não tem o que fazer, Deus ainda tem a última palavra. Aleluia! Glória a Deus! Deus ainda tem uma palavra, porque a última palavra vem de Deus. Eu já vi Deus mudar casos e casos difíceis, querido. E Deus fez o milagre. Aonde não tinha possibilidade de cura, o Senhor realizou a cura. Pastor, mas as pessoas que já foram... Querido, a vida é assim, meu irmão. Se chegou a hora, o Senhor vai recolher? Hein? Chegou a hora. Mas se não for a hora ainda e tiver uma cura para acontecer, Deus vai curar. Aleluia! O Senhor Jesus pode fazer milagre. Em Hebreus 13, 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Significa que Ele fez os milagres lá atrás. Ele está fazendo milagre agora e continuará fazendo milagre ainda lá na frente. Jesus ainda está curando, sim, no nosso meio. Glória a Deus! Aleluia! Jesus ainda está curando. Jesus ainda faz milagre no seio da igreja. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda cura o câncer, cura a depressão. Aleluia! Ele ainda cura. Não deixe que a incredulidade entre no seu coração, meu irmão. Acredite nele. Pastor, a situação minha está tão difícil, meu irmão. Acredite nele. Confie nele. Descanse nele. Dobre o seu joelho. Põe o seu joelho no chão e confie nele. Acredite no Senhor, porque Ele pode fazer o impossível na sua vida. Em nome de Jesus. Chega de ateísmo. Chega de credulidade. Chega de acreditar que Deus está só lá no céu, longe de nós. Não, querido. O Espírito Santo de Deus está agora, neste momento. Ele está aqui comigo agora, neste momento. Conosco aqui, neste estúdio, agora, neste momento. Está com você e na sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos espantar esse ateísmo, querido? Vamos mandar embora esse demônio do ateísmo? Vamos mandar embora esse demônio da incredulidade que nos ronda? Creia, a partir de hoje. Eu não sei qual situação, meu irmão, você está passando agora. Eu não sei o que você está passando agora. Eu não tenho nem noção. E me tenta adivinhar, porque eu não sou adivinho. Mas, eu só posso te dizer que existe um Deus que pode fazer um milagre na sua vida. Lucas 1,37 diz que para Deus não há impossível. Que todas as coisas são possíveis para Deus. Em Jó 42 diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia! Em Isaías 49 vai dizer assim, que Deus tem o nosso nome na palma das mãos dele. Ele conhece a sua estrutura. No Salmo de número 139 vai dizer que desde o ventre da nossa mãe, ainda quando éramos seres informes, Deus já te conhecia, já tinha escrito o seu nome no livro da vida dele. Deus sabe quem você é. Deus conhece você. Em Mateus, Jesus vai dizer, é até o fio da vossa cabeça está todos contados. Mateus 10. Todos os fios da vossa cabeça, até eu que não tenho muito, está contado, irmão. Está contado, querido. Aleluia! Glória a Deus! Jesus disse assim, o vosso Pai cuida até dos passarinhos do céu, as aves, os animais do campo. E não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. O que você está com medo, meu irmão? Quebra essa incredulidade hoje em nome de Jesus. Quebra essa falta de fé em nome de Jesus. Tem pessoas falando que Deus não está agindo, meu irmão. Deus está agindo. Deus nunca parou de trabalhar. Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Aleluia! Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Glória a Deus! Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Deus está mudando a tua história? Deus está mudando a tua vida? A partir de hoje o Senhor tem uma nova história para a sua vida. Chega de ateísmo, chega de medo, chega de credulidade. Eu repreendo isso em nome de Jesus da sua vida. A partir de hoje, viva uma nova fé. Hebreus 11, se você voltar um pouco, vai dizer assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção das coisas que não se vêem. Olha, fé é convicção. É saber que aquilo que você espera está em Deus. É ter certeza daquilo que você está orando, Deus está fazendo, trabalhando ao seu favor. Glória a Deus! Eu quero orar pela sua vida, quero abençoar você em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra com um amigo, querido. Talvez tenha pessoas que estão em casa agora com medo. Compartilhe essa palavra com ela. Essa palavra não é para gerar afronta para as pessoas, não, irmão. É para despertar as pessoas. Não vai mandar essa palavra e falar, Olha, acho que o pastor está falando com você aí, você está com medo. Não faz isso, não, irmão. Não seja sensível. Leve essa palavra como uma palavra de conforto para a pessoa, Sente bem, sente feliz, sente coragem para poder ousar em nome de Jesus. Pai, ora agora, Senhor, para todos os nossos web espectadores. Senhor, ora agora para cada vida, para cada pessoa, meu Deus, Que está agora, Senhor, nos assistindo, através do celular, do tablet, através da TV. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que pessoas agora sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós repreendemos todo o espírito de medo, Todo o espírito de ateísmo e incredulidade dentro das igrejas agora, Senhor. Profetizamos pessoas cheias de fé, cheias de coragem, cheias de amor, cheias de alegria. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor não nos deu o espírito de medo. Está em 2 Timóteo. O Senhor te deu o espírito de coragem e ousadia, em nome de Jesus. Profetizo coragem sobre a sua vida. Saia desse casulo, saia deste medo, saia deste quarto escuro agora, Em nome de Jesus, caia por terra todo o espírito de depressão na sua vida, toda a fobia. Agora caia por terra em nome do Senhor Jesus. Seja liberto, meu irmão. Seja liberto agora. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, Seja liberto agora. Receba a cura onde você está. Receba a cura na sua casa. Receba a cura no seu trabalho. Receba a cura aí no seu quarto, aonde você estiver. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Se você recebeu na sua casa, levanta as suas mãos, compartilha aí no grupo. Dê um glória a Deus. Fala, pastor, eu fui curado. Eu recebi uma cura. Porque nós já oramos e pessoas foram curadas. Eu ainda acredito na cura, querido. Eu acredito nos milagres de Jesus Cristo. E quero morrer acreditando nos milagres do Senhor. Porque eu já vivenciei o milagre. A minha vida é um milagre. A sua vida é um milagre para Jesus Cristo. Aleluia. Compartilhe este programa. Vai ser benção em nome de Jesus. Acesse a nossa página, grupo Espaço Góspel Itajubá no Facebook. Acesse lá também o canal, a nossa página da TV Itajubá no Facebook. Vai no YouTube também, canal TV Itajubá. Se inscreve lá, dá o seu joinha. Compartilhe. Amém? Compartilhe com seus amigos. Nos ajude, querido. A alcançar essa nação para o Senhor Jesus Cristo. Pastor, o Senhor está sonhando alto? Não, meu irmão. É fé. Eu acredito que através dessa TV o Senhor pode alcançar o país inteiro. Não só o nosso país, mas muitas nações. Através dessa programação. Eu creio, querido. E a minha fé não tem limite. E não venha limitar a minha fé. Porque eu acredito que Deus pode fazer isso. Não estaria aqui agora. Eu creio que Deus pode curar pessoas agora que estão aí. Eu creio porque eu não limito a minha fé. Eu acredito. Eu confio. E eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Graças a Deus, querido. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Deus abençoe a minha esposa, a pastora Dani. Os meus filhos. Deus abençoe eles grandemente em nome de Jesus. Todos os nossos irmãos do Ministério Vira e Crer. Pastor Nelson, Bispa Vânia, né? Todos os nossos irmãos, irmão Eugênio e Zé, que têm nos ajudado lá com o culto. Lá nos prédios, querido. Nas nações. Vai lá. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Estamos lá fazendo um culto abençoado naquele lugar. E Deus tem honrado a gente. Tem feito coisas tremendas lá, querido. E Deus vai operar e vai bradar aquele lugar. Grandemente em nome de Jesus. Querido, forte abraço. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima programação, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Atec. Associação Teológica Cason, Rua Antônio Podes, 73 Jardim Eldorado. WhatsApp 35988246405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga, 274 Bairro Avenida. WhatsApp 3536238211. Invente, automação industrial e usinagem. Rua Albert Stark, 50, Distrito Industrial. Telefone 3536233702. Medic Vete, Clínica Veterinária. Rua Dona Maria Carneiro, 396, Bairro Boa Vista. WhatsApp 35987083722. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista, 113, Bairro Santo Antônio. WhatsApp 35988944690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emílio, 460 Bairro Santa Luzia. WhatsApp 3598028322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves, 29, Bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga, 583, Bairro Boa Vista. WhatsApp 35998297692. . . . . .